Obrigado eu, obrigado da sua disponibilidade, né, que você, do esforço que você faz, né, e eu quero ressaltar isso aqui, começando agora, porque você mandou um print pra mim do teu Waze, quando era umas 8 da manhã, mais ou menos, e falando assim, Ricardo, ó, a previsão de chegada é 10 horas, que era o que a gente combinou, né, e aí eu olhei lá 148 quilômetros, duas horas, cara, dentro do carro pra vir, depois provavelmente mais duas pra voltar, ou mais, porque depois do trânsito em São Paulo vai piorando, né, e eu fiquei naquela hora ali, cara, eu ia entrar pra tomar um banho e eu fiquei pensando, eu falei, meu, é isso aqui que é o negócio, o cara tá se esforçando em sair lá da casa dele, porque não tá ganhando um cachê pra vir aqui, né, ninguém ganhou cachê nenhum pra vir aqui, as pessoas vieram por vontade própria, veio até aqui pra poder produzir um vídeo, falando, contando a história, inspirando as pessoas, dando ideias, insights, então, cara, isso daí é um trabalho, assim, que, parabéns e obrigado pelo seu esforço, viu, muito bom. Ô, marido, conta pra gente um pouco da sua história aí, você falou que foi militar quando a gente tava tomando um café, começou lá o trompete, começou antes, começou na CCB, como que foi? Legal. Então, a minha história com o trompete, eu comecei ali com nove anos de idade, na igreja, então, na CCB eu comecei, aquela história de ir pra escolinha de música e aprender o ABC musical no Bona, né, tem um meme aí, né, me respeita que eu sou da época do Bona. É, é verdade. Eu sou do Bona também. E o pessoal fala, eu sou do Bona da capa branca, eu falei, cara, eu usei o Bona que era do meu pai, era uma capa dura, não sei se você lembra desse negócio. Poxa, o meu era Bona de 85 ainda. Ih, do meu pai era de 70 e pouco. Então, esse é mais antigo. Legal, mas assim, cara, maravilhoso, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, eu acho, de todas as definições de música que a gente vê nos livros, eu não sei porque esse foi o primeiro contato que eu tive, mas pra mim a definição que o Pascal Bona traz, eu acho que é assim, de longe a mais poética, a mais romântica e a que faz mais sentido pra mim. Sim, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Ah, é do Bona isso aí? Do Bona. Ah, não sabia. Pensei que era alguém da congregação que tinha botado lá na... Tá lá no Bona. Ah, é? E aí, rapaz, aí você vê lá o outro e fala, a música é a arte dos sons, a música é, sabe, a arte de exprimir sons, não faz sentido pra mim. Não, é muito boa essa... É, eu acho a definição, assim, maravilhosa. Excelente.